Meu velho pai Estudando com sacrifício Me ingressei na faculdade O tempo foi passando E meu pai sempre dizia Estude, filho, pra um dia Ser na vida um doutor Na luta do destino Tudo assim aconteceu Eu por bem ele não viu Porque antes ele morreu O pensamento agora nunca sai Choro hoje de tristeza Queria que a natureza Devolvesse o meu pai Ao infinito Quero gritar Com meu grito engasgado Queria que meu pai voltasse E ficasse ao meu lado O tempo foi passando E meu pai sempre dizia Estude, filho, pra um dia Ser na vida um doutor Na luta do destino Tudo assim aconteceu Eu por bem ele não viu Porque antes ele morreu Amém 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 Obrigado.